Quero que você agora preste atenção nessa história que eu vou trazer. Este é o Alexandre Filho, jovem, rapaz ainda. E desde a infância, ele enfrenta um grande desafio. Ter uma vida normal, sem ter uma das pernas. É isso mesmo, após um acidente, o Alexandre teve que amputar uma das pernas. E ele procurou a nossa equipe porque tem um pedido para fazer. Bora lá ver. Hoje a gente vai conhecer uma forte história de um rapaz que viveu por anos superando um acontecimento na vida dele e precisa de apoio para poder ter uma rotina mais adequada, mais confortável ao estilo de vida. Alexandre tem apenas 21 anos e há mais de 10 anos atrás sofreu um acidente que fez com que ele perdesse a perna. Quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai é caminhoneiro até os dias de hoje e meu irmão tem suspeita de autismo de nível de assistência 1. Meu pai não passava muito tempo em casa pela rotina dele, que até os dias de hoje é muito pesada. Ele às vezes me levava para viajar ou levava o meu irmão. Por conta disso, eu estava com o meu irmão no posto de noite. Meu pai ia me levar para Natal nesse dia e meu pai nos deixou perto da bomba de gasolina, já que ele ia manobrar o caminhão, encher o tanque de gasolina para que a viagem seguisse. Só que, quando meu pai entrou, começou o procedimento, começou a dar ré, meu irmão correu para trás, se pendurou atrás do caminhão, achando que se ele ficasse lá ia conseguir viajar com o meu pai até Natal. Então, eu corri atrás dele, tirei ele de lá. E, quando a gente se virou para voltar para as bombas de gasolina, eu, infelizmente, caí. Tropecei em um paralelopípedo e o eixo do caminhão cortou a carne do meu braço, da minha mão e da minha perna. Quando eu fui para o hospital da cidade, não tinha como tratar daquele trauma. Eu tinha perdido muita carne da perna. Eu ainda passei dois meses e oito dias no hospital. Tive que fazer um procedimento, na época, pioneiro da hiperbárica, que tinha em Natal, tinha alguns capitais, mas não era um procedimento comum. Após isso, a perna melhorou bastante. Meu braço já estava cicatrizado, na época, depois dos pontos. Só que eu ainda tive que passar por uma cirurgia de enxerto. E, após essa cirurgia de enxerto, após a recuperação, o médico de lá disse que eu precisava ser retirado do hospital para não ocorrer o risco de pegar uma infecção. Eu ainda passei quase um ano inteiro sem poder andar até começar a utilizar amuletas, até começar a poder ficar em pé, já que a circulação da perna demorou bastante para estabilizar. Quando eu ficava em pé antes, doía bastante. Eu senti o sangue descendo e não era uma situação legal. Eu diria que a prótese mudaria muito o meu estilo de vida, me ajudaria bastante, principalmente no meu dia a dia, já que eu pego ônibus. Pegar ônibus com amuleta não é fácil. Já teve vezes que eu caí, machuquei meu nariz, tive que colocar ponto, não só uma vez, mais de uma. Até no sentido de locomoção, para mim é muito mais difícil. Eu tenho manchas aqui embaixo, principalmente eu tenho algumas feridas. Por conta da amuleta, por conta disso aqui da amuleta, eu tenho bastante ferimentos. Então, a prótese mudaria muito esse cenário, me ajudaria tanto na locomoção quanto nas dores que eu já sinto. E é com esse forte relato, uma história de superação em vários obstáculos, há 13 anos, vivendo essa rotina, o Alexandre se adapta, hoje ele faz o curso de psicologia, que a gente encerra fazendo esse apelo. A gente sabe que a nossa corrente do bem é muito forte, muda muitas vidas na nossa Paraíba, na nossa cidade de João Pessoa, e quem sabe não pode mudar também a vida de Alexandre. Alexandre faz 21 anos no dia 5 de novembro, e quem sabe a gente não consegue dar esse presente para ele. E olha só, a repórtera Glaucinha Araújo está neste momento na casa do estudante Alexandre, inclusive, como a Varecinha disse, é aniversário dele hoje, hein, Glaucinha? Bom, a gente contou essa história do Alexandre, aí a Varecinha mostrou, e agora a gente veio falar com o Alexandre, que hoje, como você disse, é o aniversário dele. Eu já começo dizendo parabéns, querido. Obrigado. Tudo bem, João? Bom dia, pessoal que também está assistindo. Hoje é meu aniversário, no dia da matéria eu tinha 20, hoje eu tenho 21 anos, né? E Alexandre, seria um bom presente, né, receber essa prótese? Com toda certeza seria. Seria, assim, um sonho realizado, realmente, receber a minha prótese, finalmente poder andar, né, melhorar a minha condição de vida, seria extraordinário. E se eu disser para você que hoje eu vim de Papai Noel, e não foi à toa? E não foi à toa? Rapaz, eu ficaria extremamente feliz. Ah, ficaria? Então, pronto, pode vir aqui. Cadê ele, hein? Chega, chama ali ele, correndo. Vai lá, moço, chama o Marcelo, que a gente quer mostrar para vocês aí de casa o que foi que a gente trouxe de presente para aqui, para o Alexandre, porque a gente viu a sua história, a gente sabe como é que você é esforçado, está estudando e tudo, está fazendo, gente, psicologia, e aí a prótese vai ajudar bastante ele para caminhar, né, para continuar com seus sonhos. Isso, exatamente. Não só porque, né, como eu acabo me movimentando muito, e aqui em João Pessoa a gente sabe, pegar ônibus, vai para cá, vai para lá, estudo de noite também, então, assim, seria realmente extraordinário. Estou extremamente feliz. Está mesmo? Peraí, deixa eu ir buscar esse povo, minha gente, cadê? Oxi, vem, é por aqui, eu catando pelo outro... Menino, olha ali! Eu cato desse outro lado, minha gente! Marcelo, chega cá, vamos dizer para ele aqui... Amigo, tudo de bom, saúde e paz, bom dia, bom dia a todos e a todas. Marcelo, diga aí, quem foi que deu essa prótese para ele? Bom dia, meu amigo Jeová da Ortotec, viu? Falei com ele, eu disse, Marcelo da Torre, já está doado sua perna, perna de nossa amiga Alexandre. Eita, Alexandre, e agora? Agora é só sucesso e felicidade. Isso mesmo, eu quero dizer para vocês que o Jeová é um parceiraço nosso, ele sempre está com a gente, então ele, ele agora tem um novo endereço que é a Ortotec, que fica, sabe aonde, lá na Ecomedical. Então, são duas Ortotec aqui em João Pessoa, essa fica na Ecomedical, que é ali na rua Antônio Rabelo Júnior, 170, na sala 07, está no Miramar. Então, entre em contato aí com o Jeová e o Marcelo, que sempre está com a gente aqui também, nessa missão maravilhosa, a gente está feliz demais. Feliz demais, em dose dupla, né? Hoje é aniversário dele, quem ganha um presente é a gente, com a felicidade dele. Isso mesmo, e agora a TV Correio mandou também um bolo para você, a gente vai cantar parabéns, está certo? Tudo bem. Gostou desse presente? Gostei, sim. Está dizendo aqui que eu vim para mamãe Noel, viu? João, olha quanta felicidade! Obrigada, tá, Joava? Obrigada, Marcelo. Obrigada, Alexandre, também, por ter compartilhado sua história com a gente. Obrigado a vocês, né? Obrigado pelo apoio também, principalmente do Marcelo, né? De verdade, vou te dar um abraço, vem cá. Chegou a hora do abraço, né, gente? Ô, felicidade! É bom demais. Agora o meu abraço também. E o meu pedaço de bolo. Tá, Alexandre. Claro que eu vou comer. Gente, tchau! Traz o pedacinho de bolo também, hein, Gracinha? Parabéns para o Alexandre. E agora recebendo esse presentão aí, que é a prótese que ele tanto sonhou. Que história, hein? Que história! Obrigado, Marcelo. Obrigado, Jeová! Da Ortotec, que é um anjo na nossa vida e também na vida de pessoas como o Alexandre. Olha lá o bolo que a TV Correio mandou. E vai receber essa prótese. A gente vai acompanhar também a medição, tirar as medidas e a entrega dessa prótese que vai mudar a vida do Alexandre. Que coisa boa! Que alegria que isso me traz, né? Eu falo que a felicidade é mais para a gente do que para pessoas como o Alexandre, né? O coração que estava desenhado na camisa dele aqui, ó, está batendo forte também. Que coisa boa, Alexandre! Vida nova já já para você, viu?